Poucas pessoas nesse mundo têm a oportunidade de passar por uma preparação que um bodybuilder, um fisiculturista passa. E é uma das coisas mais desafiadoras que o ser humano pode tentar fazer em sua vida. É você levar ao extremo, é você comer quando está sem fome e depois comer pouco, tendo muita fome. A caminhada para ser um bodybuilder não é fácil. É uma guerra todo dia contra você mesmo. Cada detalhe faz a diferença em cima do palco. Para poder ser um campeão tem que fazer toda a diferença. Quando você tem Deus no coração, você fica mais forte porque o atleta é movido por Deus e pelos seus fãs, pelos seus seguidores também. Mas depois que você atinge o seu objetivo, que você sobe num palco, que você confronta com outros atletas e você desce daquele palco, você fala, cara, eu venci, independente da sua colocação. Quando você faz esse trajeto, você se torna uma pessoa mais forte. Literalmente. Mas não só de corpo, mas de espírito. Às vezes as pessoas acham que é uma luta contra os outros, mas não. A luta é contra você mesmo, tentando se superar a cada dia mais, como atleta, como pessoa, e que eu digo sempre, você pode subir a montanha mais alta do mundo. Basta você querer, basta você ter fé em Deus e acreditar em você mesmo. Basta você ter fé em Deus e acredita em você mesmo. Mais uma, mais uma. Vamos. Bonita, caralho. Bora. Agora, vamos lá. Mais uma, mais uma. Bora. Vamos. O seu detalhe fala a diferença. Bora, vamos. Bora. Vamos pagar todo mundo, Alex. Vamos. Bora. Fala, galera do Growth TV. Hoje estamos aqui para fazer um grande treino de deltóide. E quem está me acompanhando é um grande atleta IFBB Pro da Open. Open, 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 vocês sabem, Open é pesado. Estou aqui com o Giga aqui, o Giga vai me dar um suporte aqui hoje de treino de deltóide hoje, né? E eu estou priorizando muito, muito, muito a parte de trás, costa, glúteo, posterior de coxa, porque é onde é que chama mais atenção, né, Chico? Com certeza. Quando sobe em cima do palco lá, você vira de costa, detalhes diferenciados, né? Exatamente. É onde muitos atletas erram, né? E faz todo o diferente em cima do palco, né? De frente é todo mundo igual. Exatamente. Nas costas é que realmente mostra quem fez o trabalho de casa ou não. É verdade. É uma honra poder estar aqui com você hoje, acompanhando a sua finalização. Eu te agradeço. E vou estar te acompanhando nesse treino de deltóide aí, porque eu também quero saber o seu gredo aí. É isso aí, galera. Vamos pro treino agora, hein? É nóis. Bora. Bom, galera, a gente começou aqui fazendo o aquecimento, né? A elevação lateral aqui, com o peso bem leve, é pra crescer bem. A gente sabe que a região dos deltóides encontra-se muitos ligamentos aqui, então você tem que tomar muito cuidado pra não causar nenhum tipo de lesão. Então sempre aqueça bem os deltóides antes de começar a colocar carga, porque é uma região aí muito complexa. Então vamos aquecer bem. Eu vi uma foto sua, você sou autógrafo agora, você sem treinar, fazendo bíceps assim. Você é louco, você viu essa foto? É uma foto antiga. Você viu a foto dele fazendo bíceps? Ele nem treinava na época. É mesmo? Mano. Morava lá em Minas, lá, viu? Nossa. Você nunca tinha treinado naquela época lá. Tinha não, tinha não. Pega essa foto e coloca pra galera aí, põe sem treinar. Alex Jandos sem treinar. E os caras, muita gente achou que eu treinava lá. Tipo assim, o cara já é maior que 50% da população que treina no Brasil. Bora lá, Giga. Tá leve. Uma só. Só não, só o pré-treino só. Sério, mano? Pré e pós, né? Aí depois não tem mais. O que você tá comendo de proteína nas outras refeições que estão? Comer peixe agora. Peixe e arroz. Peixe branco? É. Depois do pós-treiné, a mingau de arroz. E whey. E as outras de proteína, o que é? Você mescla? Frango e peixe. Frango e peixe. Carne vermelha não mais. Não, não, não. Tirou já. Pra tirar a carne vermelha. Não é pra brincadeira não. Isso aqui é a levação lateral, né? Pega a cabeça lateral do deltóide aqui. Onde é que dá um aspecto de mais largo, né? Mais largura. Então, você pode tanto fazer ele lateral como desenvolvimento aqui também. Pega acima da cabeça. Que é o Arnold fazia, né? Vamos lá em cima, vai. Bora. Vamos gastar esse restinho de glicogênio aí. Bora. Isso aí. Uma vez, eu morava lá em Minas. Eu ia competir. Eu tinha ido na competição. Daí, eu ia pra outra. É que eu lembro da quando tinha a Copa SLD? Sei, sei. E aí, fazendo um leg 90, meu. Tinha 300 quilos. Puta que pariu. Deu um tranco na coluna, meu. Lado aqui assim, ó. Parei na hora. Na hora. Aí, não foi competir. Não foi competir por causa disso. Não adianta pegar pesado. É de besteira. Tem que tomar cuidado. É porque o trabalho é feito ao longo de todo o ano, né? Pois é. Agora, no finalzinho, mano. É só você detalhar de comida, água. O treino em si. É só pra manter o pump mesmo. Não quer vacila agora. Ou você já vai ter o seu trabalho fora. Bora, Alex. Bora, Alex. Vamos. Vamos buscar. Vamos buscar. Portugal é seu. Portugal é seu, mano. Bora. Bora. Ah, tá o japa louco, né? O japa louco é sem limite. Ele toma o chá de awasca dele lá e vai treinar. Não sente vadiga muscular. Vamos buscar essa vaga pra Olímpia, Alex. Vamos subir no palco pra Olímpia, Alex. Aí te espera. Bora. Bora. Vamos lá. Vamos subir pros grandão lá. Vai não botar a mesa pros caras. Bora. Bora. No backstage os caras vão ficar assustados já. Bora. Vamos. Bora. Isso. É isso pro limite. Bora. Vai. Isso. Isso. Bora. Vai, sim. Vamos. Vai, sim. Vamos. Bora. Vamos. Sim. Bora. Vamos. Bora. Sim. Bora. Vamos lá. Giga. Bora. Vamos. Ohraio. Bora. Bora. Vamos lá. Burra. Burra. Bora. Vamos. Vamos. Bora. Vamos. Não consigo. Oito. Bora. 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 Pensa no palco de Ohraio. Bora. 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 Vamos, vamos lá Isso, bora Cara o detalhe e faz a diferença, bora, vamos 5, vamos 6, bora 7, mais 3, vamos 1 2, vamos 3 Mais uma, isso Bora, Alex, vamos Vamos, tá chegando Tá chegando, tá chegando Bora, não pode errar agora Não pode errar Vamos, bora Bora, bora, bora Isso Segura pra descer, segura pra descer Isso Segura, isso Bora, bora, 3 1, bora 2, mais uma É o Limpia, porra É o Limpia Vamos, vamos, bora Bora Vamos Beleza Ô Limpia, caralho Vamos Isso Aaaaaaah!!! Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Bora, bora, bora. Vamo, 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 vamo. Só pra não sofrer senão voltam. Bora, bora. Passa a cerveja lá em cima. Agora pra quem tadalá porquê você tá lá em cima, bora. Isso, segura, segura pra descer. Isso, mais uma, mais uma. Aê! Oito! Você quer ir pro limpo ou não quer, porra? Quer ir pro limpo ou não quer? Bora! Vamos! Bora! Vamos esvagar todo mundo, Alex! Vamos! Bora! Isso! A ombreira está estralando já! Bora lá, bora! 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 Vamos lá! Bora, bora, bora! Bora! Está fácil aí! Bora, bora! Vamos lá, vamos lá! Vamos! Isso! Isso! Bora! Show, show! Bora! Segura pra descer! Segura! Tensionado! Tensionado no ombro! Isso! Bora! Um! Dois! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Vai! Vai! Aê! Já finis? É, não é fácil não Ainda mais do jeito que nós estamos ainda O campeonato do GIG Ainda vai estar um pouco mais Mais distante um pouco ainda O meu já está próximo Então Fica com o corpo mais Depletado, debilitado um pouco Quando está em off, não em off Você faz um treino Daquele jeito não pega mais carga Mas agora mais é Igual o GIG falou, mais é lapidação agora O que foi construído Já foi construído, então agora é lapidar Deixar os músculos mais densos Os cortes mais profundos E é isso aí Foi um treino, viu filho Vou falar para você O ombreira aqui está estralando Treino eficiente, curto eficiente Que é o que precisa ser feito agora Sem exageros na medida certa Manter o pump no músculo Sem risco de lesões Mas fazer um treino bom Foi um treino muito bom Isso aí deu Por hoje já chega Chega Chega, né Por hoje é só Por hoje é só Bom rapaziada, finalizamos o treino aqui Estava conversando com o Alex aqui O Alex é um cara muito experiente Já competiu muitas vezes Você tem noção de quantas vezes você já competiu? Não, não tem não Não tem não É bastante É muito, né Só em Dentro assim de um Um período de um ano Eu fiz quatro competições Em um ano? Em um ano Quantos anos já nessa vida? Vinte Vinte anos competindo Vinte anos Competindo? Competindo Eu comecei 9 de novembro de 2002 a treinar E eu competi depois de sete meses Eu de 2003 Já perdeu as contas então Já perdi Quantos países você já foi? Olha, eu fui pra Malta, né Competi em Malta Uma vez Fui pra Inglaterra três vezes Estados Unidos umas quatro vezes Pra competir nos Estados Unidos foi duas vezes, né Estados Unidos, Inglaterra É Malta, Itália Uma vez nós fomos pra Malta, né E de Malta nós fomos pra Roma Certo Eu, Sardinha Quando era a galera da Naba, né Que tinha a galera da Naba E aí, meu Entramos dentro do Vaticano Lá onde chegou o Papa? Todo mundo Eu e o Sardinha Falando que é uma camisa lá dentro Mentira Sacou pro Papa vir E o povo Todo mundo vindo tirar foto E nós posando e tal Aí os caras vieram, né Brabos Não, não, não pode Não pode Não pode Mandaram mexer com camiseta Sério mesmo? É Ficaram bravos No meio do papado Vocês sacaram Os caras bravos Os caras lá Aí depois que nós tava Todo mundo junto, né Nós saímos Ah, e o bodybuilder Bodybuilder Os guardinhos, né Bodybuilder Ia dá um bom vídeo, hein Mano Ia dá um bom vídeo Ia dá uma resenha boa Isso aí, mano E aí o Sardinha Ó, olha pra você ver Tava com pouca grana Eu e o Sardinha, né E aí nós pegamos E fomos na loja de doce lá E pegamos o que dava pra comprar lá, né Aí depois quiseram tirar foto Na dona do estabelecimento lá Vedia doce Cookies, sorvete Aí tiramos as fotos com ela Ela não, não, não Aí ia pagar, né Não, não, não Pela foto, pela foto Tipo, né Trocou o ramo pela foto Aí sobrou uma verbinha aí, né Sobrou uma verbinha Poder comer mais tarde, né Mas foi muita diversão, viu, cara Muita diversão Eu tava subindo uma escada Uma vez também Lá de Roma, meu A escada rolante era assim, ó Eu com a mala A mala me tava parecendo A geladeira E a mala começou a despencar Lá de cima Só rolar E um monte de gente Indo embaixo, né Fez strike, né, galera Foi derrubando todo mundo Pai que roubou todo mundo Pro chão, meu Mas foi Era divertido demais As viagens Mas era divertida, né Não tinha dinheiro Mas se divertia, né Não tinha dinheiro Mas se divertia pra caramba Isso aí que era o mais importante E algum perrengue, já pagou? Só algum perrengue Que você falava Mano, ferrou, né Então, mercado, né Lá nos Estados Unidos, né Uma vez eu fui pro mercado Eu e a Fabiana lá Tava lá E aí, meu Pra poder ir no mercado Pra comprar frango As coisas, né E como é que chega Pra poder pedir Assim, ticket, né Dá fácil, né E aí já tinha Tinha umas bandeja pronta Lá já, né Tinha umas bandeja pronta Ah, Fabiana Não, você vai lá Pedir lá no balcão Vai pedir no balcão Não vai pegar Pronta que não Aí o cara Falava meio Fala espanhol, né Eu chamei o cara lá Please, please Um quilo de ticket Um quilo de ticket Aí depois faltou É, precisava demais É o melhor Mais um quilo Mais um quilo Mas daquele jeito Falaram tudo Claro Era mais pelo gesto Do que pela fala Do que pela fala Mas a gente não sabe Falar é muito difícil Mas hoje em dia Como tem o Google Tradutor Você põe no telefone Já era Já desenrola Mas é bacana É bacana Porque é um desafio Que você tem Na sua vida Exatamente É aquele negócio Quem tem boca Vai arrumar Exatamente Você se vira, né Tem que se virar Se virar É Na hora ali Você dá um jeito E desenrola Sim, pois é Justamente Mas é cada coisa Mas é bacana É bacana Isso aí, rapaziada Histórias E bodybuilder Panela também Tem história Panela Conta da panela Aí, né Cara Cheguei Chegando na Inglaterra Missão Universo 2011 Tinha ganhado um mundial aqui E fui para a Inglaterra Aí, fui para o quarto De boa Peguei minha panela Porque eu carrego Carrega Leva sempre minha panela Falei fazer comida Só que lá Só que lá A voltagem é mais alta, né Coloquei lá Bonitinha a panela Com arroz Para fazer Quando veio o negócio Que começou a ferver Porque barulhão Falei Mas o que está acontecendo Aqui Desliguei a panela Puxei Estava derretendo Até o negócio Debaixo da panela Estava derretendo Já, meu Estragou a panela Falei Pronto Se não tirasse Ia pôr fogo Não, ia pôr fogo Não, não corta E aí, saí Para comprar a panela Aí, estava o Gilson Estava lá O Gilson Que era da federação Ele era o locutor Eu falei Ô Gilson Dá uma força Para mim Comprar uma panela Aqui, né Aí, foi lá O cara Falei Ah, o cara Do trabalho Não tem panela Aí, nós demos uma volta Aqui, assim Meu filho Aquela Um quadradão Cheio de panela Aqui, assim Mano Gigantesco Como não tem panela Peguei essa panela Meu filho Fui, comprei a minha água Que era só Carboidrato e água Mesmo Só a finalização Certo Peguei minha água Peguei meu óleo Porque na viagem Que não pode levar Nada de óleo De líquido Líquido na mala Aí, pegaram o meu óleo O óleo Deu passar Na pele Óleo de amêndoa Aí, comprei meu óleo Peguei minhas águas E fui embora pro quarto Pra fazer meu arroz Mano Porque É aquele negócio E aquela questão Finalização Muitos atletas Às vezes Querem passear Porque estão em outro país É verdade Querem se divertir É verdade Eu não Eu fico quieto Dentro do quarto Fico tranquilo Descansando Porque é aquele negócio Como a viagem É muito longa Dá muita retenção Você tem que ficar Mais quieto Pra poder tirar Aquela retenção Todinha do corpo Tem que descansar O máximo possível É Você vai ficar andando Querer turistar Aí o corpo não responde Aí libera muito cortisol Já era E aí Então Eu vou ficar quieto Descansar Porque depois Diverte Depois que acabar o campeonato Vai andar pra onde você quiser Mas não Tem gente Que não quer saber Quer ficar turistando Aí perde a competição Não sabe por quê E faz toda a diferença Faz Faz a diferença A reta final Você pode jogar Todo o seu trabalho fora E é verdade E engraçado É aquele negócio Você já sabe É impressionante O corpo da gente De um dia pro outro Você deita de um jeito Acorda de outro Acorda de outro De um jeito totalmente diferente Mais seco Mais denso É o trabalho Bem feito É o que acontece no final Com certeza Se qualquer errinho Ele já Começa a reter Já começa a achar Aí você perdeu tudo Aí já era Por isso que a finalização Realmente tem que ser A última semana Mais importante De todas É isso aí pessoal Foi um papo Nosso e meio do Giga As diversões E as Atrapalhadas De Alex dos Anjos Dá pra escrever Um livro aí Alex Dá pra fazer um livro Dá pra fazer um livro É isso aí É isso aí rapaziada Se vocês gostaram desse vídeo Curte aí Deixa seu like Se inscreva no canal Que vai vir bastante conteúdo Próximos campeonatos aí A Growth vai estar cobrindo O campeonato do Alex O campeonato da Julia A Felipe Franco Cara O time inteiro da Growth Vai subir nos próximos meses aí Então fiquem ligados Que vem bastante conteúdo Do World Video pra vocês Beleza? E fiquem ligados também Nesse gigante aqui O palco do Arnold Classic Profissional Onde só vai ter mutante Pensa esse cara Do lado dos outros caras lá Eu já falei pra ele Ele já vai assustar os caras No backstage Ele já assustou os caras Quando ele competiu Com o amador Quando ele virou profissional E agora o negócio Vai ser diferente Vamos pra cima É isso aí Vamos pra cima É nóis Sucesso e boa sorte Pra você aí Pra nós tudo É isso aí Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri